E vamos lá para as perguntinhas que vocês deixaram na aba de comunidade do canal, ao mesmo tempo no Instagram, esse quadro semanal que eu tenho aqui. Vamos responder perguntas envolvendo a série Arkham, prefiro o prequel, a continuação, se eventualmente o Rocksteady estiver fazendo um novo jogo. Falar também sobre Absolute Batman, será que vai rolar um sidekick para esse personagem, olha, importante. E também fazer um top 5, qualidades, pontos positivos envolvendo o Batman do Ben Affleck. Será que é possível fazer esse top 5? Vamos tentar aqui. Azeroth Pumpkin, qual a probabilidade de vermos um sidekick do Absolute Batman? Eu diria que é 99,9% de certeza que a gente vai ter o Robin aí, porque o Snyder já tinha falado que teremos no começo, no primeiro arco do Absolute Batman, uma referência ao Richard, o Richard Grayson. Inclusive eu falo o nome completo dele, porque o apelido, que é o nome que a gente geralmente se refere, ele é também um xingamento, pessoal, lá fora. E geralmente quando você coloca esses xingamentos em vídeo, tende a plataforma, seja o YouTube, seja o TikTok, seja o Instagram, a dar uma reduzida no engajamento do vídeo, infelizmente tem essas coisas, por isso tem que usar o nome Richard. Mas de qualquer maneira, o personagem aí, ele vai ter uma referência nesse primeiro arco. E recentemente no Twitter, o Snyder respondeu algumas perguntas, e ele falou então que se eventualmente o título continuar vendendo, e assim por diante, as pessoas continuam comprando, sim, nós teremos um Absolute Robin. Então não se preocupe, mais pra frente a gente vai ter chegado aí, esse famoso parceiro mirim aí, né, o mais famoso parceiro de todos os super-heróis. Aí a gente vai ver como é que vai ser o Absolute Robin, qual que vai ser a diferença dele, será que ele vem ricaço também, não vem ricaço, como é que vai ser tudo o desenvolvimento do personagem, vamos ver como é que a galera vai sair da caixinha envolvendo essa figura. Tiago M, caso eu tenha um novo Arkham pela Rockstead, será melhor um pré-asylum ou um pós-knight? Olha aí, Rockstead faz um prequel ou faz uma continuação? Qual seria a melhor saída disso tudo? Eu acho que na verdade a gente deveria investir numa continuação, fazer um Batman do futuro na versão aí da série Arkham, que acredito que é a possibilidade maior que você pode fazer toda essa exploração. O ruim é que você não tem mais o Kevin Conroy pra trabalhar com o Batman, né, infelizmente o grande ator que viveu, o Homem-Morcego aí, acabou nos deixando, mas infelizmente a gente tem que continuar de alguma maneira. Acredito que pra maioria das pessoas o sucessor lógico do Kevin Conroy, pelo menos nos jogos, é o Roger Craig Smith que viveu o Batman lá em Arkham Origins, fez o Arkham Shadow agora e fez o Arkham Origins Blackgate também. Então é um cara que tá extremamente apto a dar continuidade no trabalho do Kevin Conroy. Então eu penso que a Rockstead, se eventualmente estiver fazendo realmente um jogo da série Arkham do Batman, poderia fazer um Batman no futuro, com o Bruce Wayne sendo o mentor, mas introduzir um novo herói ali. Pode ser o Damien Wayne, seguindo o que era o Projeto Sabah, pode ser na verdade o Theron McGuinness mesmo. Eles coloquem então esse outro personagem famoso no cânone do Batman. Seria bacana você trabalhar essa versão do Homem-Morcego. Eu acredito que a Rockstead poderia seguir esse caminho realmente, porque é uma maneira de você inovar também o que envolve Gotham City, pra você sair um pouco da caixinha do que foi a trilogia que eles fizeram no passado, o Asylum City e o Night. Isso também é uma boa liberdade pros desenvolvedores ali darem uma pirada, né? Ter um alento no que envolve a criatividade. Então eles podem seguir dessa maneira. Agora, a gente não precisa necessariamente abandonar os prequels, a gente pode explorar esse detalhe também. Como por exemplo nós tivemos então a camuflagem fazendo isso. Que tal a camuflagem fazer a sua própria trilogia envolvendo a construção então do Batman Arkham Shadow? Eles fazem a trilogia Arkham deles, né? Começou com o Shadow lá então, trazendo o que é então a origem do Duas Caras. Eles implementaram detalhes envolvendo, por exemplo, o Robin lá. Que tal eles fazerem um jogo então com a chegada do Robin, se tornando realmente efetivamente o Robin, né? Com o Richard se tornando o Robin no jogo. Eles poderiam fazer uma continuação disso tudo. O ruim que vai ser um jogo pra VR vai ser pra VR. Mas de qualquer maneira, eu sinto que a empresa ganhou extrema credibilidade pra trabalhar com o Batman, tendo em vista o que eles fizeram com o Shadow. Realmente eu prefiro uma empresa que trabalhe muito bem com o Batman da maneira como eles fizeram, mesmo que seja VR, mas que continue fazendo um bom trabalho nesse sentido. Então eu teria a vontade de ver o que eles poderiam fazer mais então em uma continuação do Shadow. Então seria bacana. Eu penso que a série Arkham, ela deixou de ser simplesmente uma história fechada. Ela se tornou uma franquia de sucesso que não pertence somente a uma empresa também. Não pertence só ao Rocksteady fazendo o jogo. Mas sim, ela pertence a pessoas que tragam grandes histórias, boas narrativas envolvendo o Homem-Morcego. E você tem uma infinidade de histórias que você pode contar dentro da série Arkham. Então eu sinto que tem muitas explorações que podem ser feitas. E se o público continuar indo atrás das histórias, não tenha dúvida de que teremos uma franquia continuando sendo explorada. Se a WWE não quiser, alguém vai querer fazer. Como foi o lance da camuflagem e da meta indo atrás da franquia. E enfim, fez sucesso aí o Arkham Shadow. Então eu penso que dá pra ir pelas duas mãos. A Rocksteady faz então o jogo futurista da série Arkham. E a camuflagem então continua fazendo os seus jogos prequels envolvendo essa série. So, quais são as suas teorias para o que pode acontecer após o fim da trilogia do Matt Reeves? Acho que o universo Reeves vai ser encerrado? Acredito que exista a chance de outro personagem assumir o momento do Batman e essa saga continuar com outro diretor? Aqui fazendo a comparação com a série Arkham, que eu acabei de falar que não pertence mais ao Rocksteady, eu digo que os trabalhos do Reeves com o Batman devem ficar com o Reeves, né? É claro, a gente tá vendo que ele tá dirigindo os filmes do Batman, obviamente. Ele dirigiu o segundo, escreveu e assim por diante. Mas ele tá deixando outras pessoas ali fazerem então os spin-offs. Nós tivemos o quadrinho, nós tivemos agora a série do Penguin, né? O quadrinho do Charada. Então ele tá mais ou menos sendo o produtor barra diretor. Ele tem a visão do projeto, escolhe as pessoas para fazerem então esses outros projetos, mas ele continua tocando o universo do Batman. Entretanto, eu sinto que quando ele terminar de contar a história dele do Batman, que a gente não sabe quantos filmes levarão, quantas séries, a gente tem quase certeza que vem mais uma série aí. Não podemos dar 100% de certeza, por mais que o Reeves fale que a gente tá conversando com a WB ou com a HBO pra fazer séries, porque a gente já ouviu essa história no passado, né? A Zilarkham, Gotham, PD, a série do Penguin, e em três séries que estavam sendo pensadas aí só sobrou uma. Muito porque ele viu que não tinha necessidade de fazer outras séries, ou pelo menos o caminho que estava sendo feito não era um dos melhores. Então acabou que a gente teve a conjugação disso tudo em uma única série. Então pode ser que ele tá dizendo hoje que vão fazer outra série aí, mas que não vá pra esse caminho. Então a gente não tem como dar certeza, dar 100% que vai acontecer. Mas tem muita chance de a gente ver spin-offs acontecendo. Quem sabe entre o Batman Part 2 e Part 3 você tem então mais uma série spin-off falando de outro personagem. Então isso pode acontecer. Mas eu sinto que depois que o Matt Reeves contar toda a sua história, eu não gostaria de ver outro diretor assumindo esse universo com outro personagem assumindo o manto de Batman. Porque você já contou toda essa história envolvendo esse Batman. O Batman é realmente do Matt Reeves. Então é a hora da gente ver outro Batman sendo explorado, que possivelmente vai ser do DCU. Mas eu acho que tem que ter começo, meio e fim pelo Matt Reeves e ponto. É que na trilogia do Cabro das Trevas, do Nolan, por mais que deixou uma brecha ali no final, pra gente ter então o John Blake sendo o Homem-Morcego, ainda assim é um final em aberto realmente ali, pra você imaginar como poderia ser Gotha e fazer sentido pro tudo que o Bruce Wayne falou lá em Batman Begins. Mas não que necessariamente você tenha que seguir com o projeto. É uma história fechada que fica tranquila assim. Eu acho que com Reeves você tem que seguir o mesmo caminho. O sentimento é que o Reeves vai fazer uma história maior do que foi a trilogia do Cabro das Trevas. Você vai ver mais coisas. Mas ainda assim, eu penso que o Reeves deve ficar tocando projeto e quando o Reeves não quiser mais tocar o projeto, pronto, acaba. Aí é melhor. Jefferson Joss. Fábio, há rumores de que a Sofia vai ser importante de Batman Part 2. O que acha? Que vilão você gostaria de ver no Batman Part 2? Eu peguei essa perguntinha aí porque começou a rolar muito matérias envolvendo esse lance que a Sofia pode ser uma personagem importante de Batman Part 2. Mas eu tomaria muito cuidado com essa informação porque não é uma informação, não é nada verídico porque vem de uma insider que é extremamente problemática que é a My Time to Shine Hello. Uma figura que se aproveita demais no momento para ficar lançando alguns rumores que tem muita chance de ser uma besteira. Ela aproveita muito o momento ali para simplesmente lançar uns rumores falsos para engajar no Twitter, nas redes sociais. Então você teve o quarto episódio da série do Penguin. De repente aparece a informação. Não, ela vai ser importante de Batman Part 2. Porra, tempos atrás a moça estava falando que ia ter Robin no Batman Part 2. Que o amigo dela teve acesso ao roteiro que trouxe essa informação. Pô, e aí? Cadê a Sofia? Por que você não citou a Sofia tempos atrás? Só agora, quando a série está fazendo sucesso que você vem com esse papinho aí, né? Então a My Time to Shine Hello é uma insider complicadíssima aí que ela tem muito papo. Muito papo. Então eu não confio praticamente em nada no que ela fala. E de vez em quando ela lança uns rumores que são muito óbvios que vão acontecer. Então eu estou dando cuidado a pouco com essa insider. Vamos ver até o final da série do Penguin como é que vai ficar. Se a Sofia vai sobreviver, não vai sobreviver. Como é que vai ser toda a construção do Oz para chegar nesse aspecto envolvendo a Sofia. Dito isso, em relação à questão de vilãs que a gente pode ver em Batman Part 2 tem várias discussões nesse aspecto. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso. Mas eu sinto que o silêncio vem aí. Eu acho que tem muita chance de isso acontecer. Uma reconstrução do personagem. Ah, mas vai ficar parecido com o Charada. Por isso que a gente pode ter a possibilidade de ter um personagem diferente do que foi o Charada no primeiro filme. A gente vai ver algo sendo reconstruído com o silêncio. Até porque fazer a mesma coisa que o Batman silêncio de Jeff Loeb não precisa, né? Aí não precisa do silêncio. Então você pode fazer uma coisa diferente com ele. Corta as Corujas? Quem sabe poderia ser uma boa opção, né? Já que vai explorar o que envolve as entranhas do crime de Gotham City e não sei mais o quê. Vai falar sobre a elite, quem sabe? Da cidade? Você pode ter uma boa discussão nesse sentido. Então você pode ver a conjugação dessas duas coisas. E alguns pequenos detalhes ali sendo implementados. O Harvey Dentro chegando em Gotham City sendo promotor. Ele não precisa ser o Duas Caras já. Você pode explorar mais pra frente isso. Então vamos ver. Mas eu colocaria o silêncio e o Corta as Corujas. Colocaria esses dois vilões aí. E vamos lá pro quadro de aquisições. A comics, esse filme, me mandou aqui um quadrinho importado. Esse aqui é uma minissé que tá sendo lá fora. Que você vê essa capa toda em branca, né? Que na verdade é o Batman enfrentando o Lobo do Zomem. Que o Batman Full Moon trabalha do Rodney Barnes com os desenhos do Steven Subbick. O Steven Subbick foi o mesmo que fez recentemente o quadrinho do Charada ano 1. Bonita essa capa aqui. É toda de relevo e assim por diante. Acho que por isso que vem com essa capa na frente aqui pra proteger o quadrinho, né? Mas aqui você vê a obra normalmente. E aqui você tem um desenho bem bacana do Steven Subbick mostrando então o Homem-Morcego enfrentando esse monstro conhecido dos filmes e assim por diante. Eu gosto bastante quando o Batman enfrenta essa galerinha mais clássica, né? O Batman vs o Draco, olha lá. A trilogia do Vampira Show de Bola. Aquele quadrinho que é o Batman, o castelo do morcego que o Batman basicamente cria um Frankenstein. Na verdade, primeiro que é monstro do Frankenstein, mas na verdade o Bruce Wayne ele faz com que o pai dele seja o monstro Frankenstein. O Homem-Morcego já deu de cara com o Lobisomem também em outras obras no passado, mas é legal revisitar isso aí, né? Então, bacana o envio da Comic Sinature. Lembrando, se você quiser fazer compras de quadrinhos importados, né? As famosas single wishes, as revistas mensais, dá pra você fazer suas compras lá no site da Comic Sinature. Tem o cupom CAVERA, o Morcego e tudo junto que dá mais 5% de desconto. Vários quadrinhos lá que estão com promoção, com desconto, você pode aproveitar isso. E aproveitando, fazendo aquele jabazinho, se você gosta do projeto de caverna e morcego, você pode fazer suas compras através dos links comissionados do canal. Amazon Panini, Mãos Infinitos, loja da Magazine Luiza. Então, tem várias possibilidades aí, né? Com a Comic Sinature está aqui também na descrição. Entre nos grupos de desconto do canal, tanto no WhatsApp quanto no Telegram para você ver as informações de descontos. Daqui a pouco vai começar também o mês Black Friday da Amazon, da Panini já começou, já comecei a divulgar também algumas coisas nos grupos. Então, fica a dica para você fazer as famosas economias de quadrinhos também. Mas lá eu divulgo coisas além de quadrinhos, tá? É importante fazer também tudo isso. Se você for fazer então suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja de qualquer tipo de produto, use os links que estão aparecendo na sua tela que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de bate-motivo meu muito obrigado e sempre ressalto você não paga nada mais usando esses links. A Geleia consegue fazer um top 5 de coisas que você gostou no Batfleck? Eu acho um pouco difícil o 5, mas vamos tentar aqui. Primeiro que eu ressalto que eu não desgosto do Batman do Ben Affleck. É um Batman interessante. Por mais que não seja o meu favorito, ainda assim eu entendo que ele é realmente um Batman bacana dentro da proposta que é colocada ali. Eu acho que só o Zack Snyder dá uma pesada às vezes em alguns excessos com o personagem que não precisavam. Mas ainda assim tem algumas concepções legais. Então começando o top 5 aqui, vamos tirar já aquilo que é muito óbvio que é o uniforme do Batman que foi um uniforme bacana construído para o personagem. Trouxe o cinza tem a logo gordinha ali. Eu acho que ficou bacana toda a construção desse uniforme que é uma espécie de mescla entre o que é o uniforme malha. Então você criou um bom equilíbrio envolvendo o uniforme. Acho que talvez seja a coisa que mais se destaca envolvendo o Batman do Ben Affleck. Então esse aí talvez seja o top 1 envolvendo o top 5. Eu penso que o arco do personagem de construção dele também é um bom arco. Se você tirar os excessos que eu mencionei você tem um personagem ali que ele está amargurado com a vida que ele está cometendo erros. Batman vs Superman é o Batman fazendo besteira ali. É praticamente um vilão. Ah não, ele é um anti-herói. Não, ele é um antagonista. Não, ele é um vilão. Ele está fazendo besteira. Tanto é que no final do filme ele assume que ele está errado. Eu estou errado. Eu falhei com ele. Simplesmente ele falando isso. pronto. Então realmente é um processo do Batman entendendo que ele é falível. Ele entende que ele está errado para o próximo filme que é da Liga da Justiça do Zack Snyder. Você ter o desenvolvimento do personagem mais pacífico. Tanto é que você vê lá o máximo que ele vai sair na porrada trucidando a galera vai ser os alienígenas que são os parademônios. Então você pelo menos vê um arco do personagem se entendendo melhor como o Homem-Morcego e buscando algo diferente sendo o Vigilante de Gotham City. Até lá no finalzinho você vê ele com o Batmóvel gigante lá a la Cavaleiro das Trevas ele não necessariamente trucidando também os vilões mas prendendo eles. Então é um bom arco de construção do personagem. Realmente é um arco interessante que você vê o Homem-Morcego entendendo que ele precisa melhorar as suas atitudes. E isso se espelha bastante com o The Batman do Matt Reaves. A galera também fica chateadíssima quando eu falo isso. Mas não tem para onde fugir meus amigos. The Batman é o Batman entendendo que ele está errado dentro do que ele faz. Ele tem que melhorar isso e ele percebe no final do filme. Ou o BVS o Batman do Zack Snyder nos dois filmes é entendendo isso também que ele estava errado e que ele tinha que melhorar. O problema é só que o Zack ele acaba se cedendo ali. Então no momento que o Batman entendeu que ele está errado o Batman tem que parar de sair matando todo mundo. Ele tem que parar de fazer isso. Só que daí o Zack coloca o Batman metralhando os bandidos. Você fala não, calma Zack não é essa a ideia que a gente quer passar do Batman. Aí você pode levar em consideração que ele entendeu isso depois que o Superman faleceu por isso que ele não marca o Lex Luthor que ele entende que está errado nisso. Então tudo bem. Mas o Zack às vezes dá uma atrapassada ali. 3. As cenas de luta são legais? A cena do Galpão que muita gente fala que é a melhor cena do Batman em todos os tempos da face da Terra é uma cena bacana. Não concordo que é a melhor cena do Batman porque eu acredito que não são as cenas de luta que fazem o Batman ser o melhor mas sim são as suas outras atitudes a maneira como o Batman se porta como super-hói assim por diante. Então não sinto que vai ser uma cena de luta que vai definir o Batman. Mas ainda assim as cenas construídas pelo Snyder são boas. Ele é um bom diretor nesse aspecto. Eu acho legal. Outro ponto importante eu vou colocar envolvendo o filme do Flash. Pô, eu sei, é um filme complicado e tem uma cena lá que é bem ruimzinha envolvendo o Ben Affleck lá, o Bat-Fleck que ele fala não lá que tem que doar seu dinheiro que não sei o que é aquela cena que é uma maravilha horrível aquela cena, né? O uniforme também ficou estranho. Mas todo aquele momento que a gente vê o Batman do Ben Affleck na verdade o Ben Affleck com o Bruce Wayne aparecendo conversando com o Flash é uma boa cena do Batman aquela. Ele falando sobre as dores do passado e a aceitação em relação a isso. É um bom desenvolvimento do personagem ali. Eu gostei como ele vai conversando com o Flash falando que qualquer tipo de mudança que você faça no passado isso pode prejudicar o presente. Então você tem que aceitar tudo aquilo que aconteceu. Eu acho um bom momento ali do Bruce Wayne. É um momento como eu posso dizer assim mais maturo do personagem aquilo que foi também o arco de construção dele envolvendo os outros filmes. Então eu gosto dessa cena. É uma boa cena com o personagem também. É um Batman que amadureceu. É um Batman que realmente tem um significado importante. Em quinto lugar acho que talvez você pode colocar que é um Batman que foi um pouco mais fantasioso em relação aos outros, né? Porque ele enfrentou alienígenas mesmo ele enfrentou outras coisas além do crime de Gotham City mesmo. Então eu acho que dá pra encaixar nesse sentido. A não ser que bem o Batman desceu aí mas acho que não tira essa questão da boa coisa que esse Batman pode trazer. então eu categorizo dessa maneira aí. Meu top 5 é isso. Enfim, mas ainda eu sei que esse Batman ele agrada muito as pessoas e eu acho benéfico cada qual gosta do seu Batman e acho um ponto positivo aí as pessoas terem um Batman favorito. Mas aí, você consegue criar um top 5 envolvendo o Batfleck? Gosta dele? não gosta dele? Comente aqui embaixo se é o Batman favorito e muita gente acha que é o Batman favorito. Então fique livre pra opinar e curtir esse Homem-Morcego. E todo dia tem vídeo aqui no canal por isso vou indicar dois videozinhos pra você assistir. Já que a gente teve a discussão envolvendo o Omnibus e Saga do Lanterna Verde dá uma olhadinha nas minhas considerações envolvendo toda essa discussão. E ainda no tópico do Lanterna Verde falei então sobre as últimas notícias de confirmações do DCU no Lanterna Verde, hein? Será que vem uma série diferente daquilo que a galera está pensando? Dá uma olhadinha também nessas considerações. Agradecendo como sempre os membros do canal o pessoal que está aparecendo aqui embaixo muito obrigado por ajudar a contribuir com esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova que o melhor lugar é pra você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E isso vou ficando por aqui.